O Solid Edge Simulation permite que os engenheiros testem ideias de projeto enquanto trabalham. No ST4, agora está ainda mais fácil idealizar ou otimizar projetos com refinamentos de malha, mais recursos de projeto de montagem e superfície mediana para melhorar a análise e validação de projetos de máquina, especialmente os com componentes de chapa metálica. O recurso de superfície mediana do Solid Edge Simulation permite que elementos de casca 2D de cálculo rápido sejam utilizados, agilizando a análise de componentes de chapa metálica. Para simplificar a criação de superfícies medianas, as superfícies podem ser extraídas durante a montagem e agregadas a sólidos regulares em outras partes do modelo. Além disso, as superfícies intermediárias são associativas e permanecem atualizadas automaticamente. O Solid Edge Simulation pode ser usado para analisar tensão, esforço, força, deslocamento e muito mais. Neste exemplo, analisamos o suporte do rodízio para ver até que ponto ele irá defletir com uma carga pesada. Você pode analisar montagens ou peças no Solid Edge. Aqui focaremos apenas nos componentes principais da montagem para fornecer resultados realistas com maior rapidez. Um aspecto importante do Solid Edge ST4 é a capacidade de usar uma combinação de superfícies medianas e modelos sólidos no mesmo estudo. As malhas criadas com elementos 2D e elementos sólidos geram resultados muito mais rápido e modelos mais complexos podem ser analisados. O estudo aqui será um modelo híbrido dos dois tipos de elementos e você verá como o Solid Edge modela a interface entre os diferentes tipos de elemento. Para ajudar a criar simulações mais parecidas com o mundo real, a colagem da borda na superfície agora é permitida. Isso possibilita que as bordas de componentes modelados em casca sejam conectadas diretamente em faces de outras cascas ou componentes sólidos, sem a necessidade de associar tamanhos de elemento e posições de amarração. O contato entre peças é muito mais fácil de configurar com rápidas conexões face a face, e novos símbolos gráficos para origem e destino de faces facilitam seu reconhecimento. O Solid Edge Simulation usa nosso solver Nastran, que é padrão na indústria, para obter resultados rápidos e precisos. No ST4, agora você tem mais controle sobre a qualidade da malha para otimizar a velocidade e a precisão em geometrias complexas. Por exemplo, você pode controlar os elementos mínimos em uma aresta, garantindo que pequenas arestas sejam representadas por um número adequado de elementos na malha final. Para otimizar modelos complexos, uma tolerância máxima de ângulo limita o ângulo entre as seções de superfícies curvas, enquanto a curvatura baseada em opções automaticamente aumenta o refinamento da malha em faces extremamente curvas, para ajudar a garantir uma precisão maior sem sacrificar o desempenho geral do solver. Além disso, o recurso Quad Edge Layers força a colocação de elementos quadriláteros ao redor de pontos de tensão como furação. Esse novo recurso é mais uma maneira de o Solid Edge Simulation otimizar a velocidade e a precisão do solver. Os resultados são mais fáceis de interpretar. Por exemplo, a formatação numérica da barra de cores melhorou, de modo que o melhor formato para cada número é escolhido automaticamente para facilitar o entendimento. Neste exemplo, os resultados mostram que o suporte da roda irá defletir muito, ou seja, é necessário fazer algumas edições para reforçar a peça. O ambiente de projeto híbrido exclusivo do Solid Edge permite fazer rápidas modificações utilizando recursos síncronos, enquanto as features ordenadas, como as superfícies medianas, são mantidas atualizadas. Usando a tecnologia síncrona, deixaremos os lados do suporte do rodízio paralelos e corrigiremos o tamanho do raio principal com o movimento de arrasto do mouse. Para deixar o suporte de chapa metálica mais espesso, você pode alterar com facilidade o valor de espessura na barra de ferramentas. Essa substituição manual facilita a simulação de diferentes cenários hipotéticos. A tecnologia síncrona permite fazer alterações precisas usando dimensões de orientação 3D, encaixes de ponto-chave ou inserindo valores de deslocamento, como mostrado aqui. Como as superfícies medianas são features ordenadas, elas são atualizadas automaticamente durante edições síncronas. Após a edição, um rápido reprocesso permite exibir os novos resultados. A combinação de alteração da espessura do material e da diminuição dos membros do suporte do rodízio produz um projeto aceitável. A deflexão observada com carga máxima agora está dentro dos parâmetros do projeto. Os resultados podem ser salvos como AVI para animar os resultados e também é possível gerar relatórios em formatos comuns, como HTML ou Microsoft Word. Com esses novos recursos de superfície mediana e opções de malha, a análise do projeto foi otimizada para proporcionar resultados rápidos e precisos, mesmo com projetos complexos, de modo que você pode experimentar mais alternativas e, ao mesmo tempo, diminuir os protótipos físicos. E aí E aí E aí E aí